É isso aí galera, queda livre Estou boa a instrutora aqui, esse cara aqui é o... Danilo Bagaceira E aí Danilo, quem veio saltar com você, brother? Esse cara do mal aqui, ó Molega Bagaceira Jesus Invera aqui, mano É isso aí, junta aí Cornão, olha pra mim, cornão Isso aí, vamos ver se vai ser aprovado Vida, 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 chega mais aí Imagina que ele tá agachado de cócoras na porta do avião Olha a câmera, sorrisão aqui Olha o céu, cabeça pro meu ombro Saltou, jogou o calcanhar na bunda rapidão Aí, bati a mão no ombro, abre o braço Aqui na frente, onde você vê a mão Dobra aqui, quebra mais o cotovelo Aí, aí, olha a câmera, dá um salve aí Se você precisar levantar mais o joelho Eu bato aqui, ó Sobe mais o joelho aqui, ó Abriu o paraquedas, leva a mão no peito Foi aprovado, irmão, é nóis Bom salto Show, valeu, é nóis Um laço aí E aí, velho, vamos lá Boa Boa Tá dando nessa, velho? É Tá dando aí Lado na porta do avião Lado aí, tchau pra mim Lado por isso E aí, velho Gato de grão Bora Não, 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 não. Vamos lá, vamos lá. Eu estou escolhido, eu estou livre Eu estou vivendo para a eternidade Eu estou livre Agora! Ficou! Saí lá do céu, bem vindo de volta à terra, meu brother Mergulho, mergulho! Parabéns pelo seu peço! Show de bola! Minha vida agora vai ser outra depois do salto O primeiro de muitos! Valeu, meu irmão! Tchau! 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 Tchau!